O Shadow cara, o Shadow! O que é? Shadow é esse cara aí! O Shadow cara, o Shadow véi! O Shadow cara, o Shadow véi! O Shadow! O que é isso? Boa noite! Meu nome é Sombra! 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 Meu nome é Sombra! É um grande prazer encontrá-lo, cara-cara finalmente, Sonic Nós somos iguais A gente pode jogar alguma outra hora Vem se cala a boca O que tu acha de cair pro pau? O que tu acha de cair pro pau? Olha o compreendor Ah, é isso aí, é o que acontece Isso aí, eu acho que sou bem Por favor, se tu quer dar, cê fala Eu sou Deus Agora sou eu que falo isso